Bem, mais uma vez com o meu amigo Anésio. Anésio, tá vendo esse caminhão, hein? Tô rendendo ele. Olha, tá o caminhão aqui. Vou mostrar pra vocês. Caminhão, que ano é? 2009. F4000, 2009. F4000, né? É. Olha aí, caminhão. Meu amigo Anésio, eu vou dar uma viajada aí. Bem conservado, né, Anésio? Bem conservado. Assim, por dentro, do lado de lá. Vamos mostrar aqui, ó. Meu amigo Anésio, tá vendo esse caminhão, ó. Tudo prontinho, né, Anésio? Tudo prontinho. Olha aí, ó. Tudo conservado aqui, ó. Carrocelia aqui também tá nova, não é? Os pneus, ó. Tão tudo bons também. Vou dar um giro aqui por trás e volto já. Dá um giro aqui pra mostrar pra vocês, ó. Meu amigo Anésio, vai passar daqui a pouco o contato. Olha aí, ó. Vou mostrar aqui, uma vez, ó. Se dá pra pegar aqui lá, lá atrás dela. Por outro ângulo aqui. Amigo Anésio, quantos quilômetros já tem rodado? 133 mil. 133 mil, né? É, 133 mil rodado. Olha aí, portanto, o caminhão... Praticamente, é... Bem conservado, né, Anésio? Bem conservado. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Não tem onde ele gastar dinheiro aí nela, não. É só trabalhar. Aqui é só o combustível, né? Só combustível e trabalhar. É, tá vendo? Ah, olha, Anésio. É diesel. Diesel, né? Vou botar aqui. Vou pegar as imagens aqui, ó. F4 mil. Rancho, pai e filho, né? Isso. Amigo Anésio, qual o teu contato? É, 87, né? 87. 988-23-9422. É, quer deixar o preço dele ou...? 120. 120, né? Tu pede 120 mil, mas tem um... Eu vendo ela por 120. Eu tenho que ir pertinho, sabe? Eu quero vender ela por 120. Pronto, tá aí meu meganésio. Mais uma vez aqui... Os 4 mil aí. O chassi pretinho, tudo conservado, de garagem. Tudo pronto, né, Anésio? Tudo pronto. Aqui é só botar o combustível e se mandar. Vou mostrar aqui pra vocês mais uma vez, ó. Aqui, pelas imagens, você vê que é um carro totalmente bem conservado. É só seguir a viagem e pronto. Amigo Anésio, valeu, viu? Eu vou postar no canal e quem se interessar, procurar você por esse contato, né? Tranquilo. Qual a hora melhor ligar pra você? A hora mais que eu tô em casa é a noite, né? A noite, né? É. Pronto. Tá valendo. Valeu, boa sorte. Obrigado. Obrigado.